Hoje é dia 6 de dezembro de 2021, estamos no Jardim Botânico em Curitiba. Viemos visitar, tentar ver o voo de balão, que é uma das atrações turísticas aqui nesse final de ano. Essas árvores que aparecem à direita no vídeo são as famosas cerejeiras que vão contornando de ambos os lados a entrada principal até o portal do parque. Vou deixar aqui algumas imagens dessas cerejeiras, todas floridas, do ano de 2019, quando estivemos aqui. Jardim de Quero Quero. Se você quiser dar um apoio para o canal, deixe um joinha, compartilhe o vídeo com um amigo. E no final do vídeo, gostaria de saber se você já esteve nesse parque, o que está achando dele agora. É muito importante também o seu comentário. É ali que vai ser o balão, né? Não sei se tem um horário. 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 Vamos passar embaixo agora Vamos descer aqui Eu ainda não tinha vindo aqui Depois de pronto, né? Galeria das quatro estações Este jardim é um passeio sensorial e afetivo pelas quatro estações do ano Aqui a lavanda? Vamos florescer aqui daqui a pouco É, imagina o cheiro que vai ficar É, imagina o que vai ficar Ah, é um café aqui É um cafezinho Quer tomar um café? Não Tô junto a café Essa mulher nunca redita café Vamos entrar aqui? Imagina o trabalho, né? Para fazer manutenção disso tudo Ah, tá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Lembra dessas? Isso aí é Butiá, né? É, acho que é É Butiá, olha lá que grande Aqui tem os cachos Tem um amarelo lá Olha aqui Quem gosta? E aí, tá gostando do passeio aqui também? Eu tô Tá bonito, né? Tudo bem verdinho Bem cuidada A grama é sempre cortada Tá sempre bonito Aqui tem que colocar o celular de atravessar Porque a mulher é pequena Ah, eu fico na ponta do pé Vou botar assim Aí pega os dois Tá louca Vinha pra ver o balão Hoje nada Vento Vento Só tem vento Só tem vento Tem jeito não Pelo visto amanhã também não vai ter Não Vamos filmar a arvorezinha aqui Tá bonitinha O cabelo levanta, dá um vento Levanta minha tapeta Aqui, ó Olha a árvore Só de plantinha Olha a árvore Olha a árvore E aí 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 Legenda Adriana Zanotto